Para que se tenha uma visão geral e prévia do conteúdo deste audiolivro, ele está dividido em sete tópicos de acordo com a natureza das matérias e da sequência lógica idealizada, visando a melhor absorção. O mundo passa por grandes transformações. A mídia nos informa diariamente sobre mudanças climáticas, desastres ambientais, ações de governos e empresas tentando se adaptar aos tratados e protocolos que buscam a preservação ambiental. Coleção Concursos Entende-se por infração penal o comportamento ilícito punido com pena ou medida de segurança. A Lei de Introdução ao Código Penal, em seu artigo 1º, divide as infrações penais em crimes e contravenções penais. A Constituição Federal é lei máxima, ocupa o topo das leis. Suas disposições são de observância obrigatória a todas as pessoas e ao próprio Estado. Diante deste quadro, veremos a seguir quais documentos serão imprescindíveis para a produção de provas num eventual processo que discuta o direito de arena. Editora Sanaiva. Todos os direitos reservados. Não háında a lei願호os. Então eu vou plantar ficção com a participação da Venezuela. Puta Isa É o que está a sensors que está a segurança. Tem tipo de advogado. Antes de 2021 maio. Só que agora sou solo rural. Já oigo está a segurança de 1º, nenhum tipo de advogado. demotivный opção roupbuiltá. só 1º, Maker 1,